O furto aconteceu entre 10h30 da manhã e 13h30 da tarde, no Parque San Remo. Os dois homens suspeitos, um de 26 e outro de 31 anos, foram presos, acusados de furto qualificado. A vítima informou aos policiais que chegou em casa e percebeu que o cadeado estava danificado. Já em seguida, avistou a porta da residência também danificada. A vítima constatou que sua casa tinha sido furtada e do local subtraído seu GM Astra. A equipe recebeu informações de um furto qualificado ocorrido no Parque San Remo, onde alguns indivíduos teriam adentrado em uma residência e subtraído os objetos do interior, bem como um veículo também GM Astra da vítima. A equipe, então, passou a realizar diligências nas mediações e proximidades da cidade de Moarama, bairros rurais, onde estão deslocando o sentido da Serra dos Dourados, ao distrito, a equipe visualizou dois indivíduos que estariam adentrando em um veículo captivo. Suspeitando da atitude dos mesmos no local, a equipe procedeu com a abordagem, onde, ainda durante a abordagem dos mesmos, foi possível visualizar que aproximadamente 15 metros do local ali estava o veículo Astra que havia sido furtado da residência, conforme o boletim anterior. Diante do fato, então, a equipe imediatamente deu voz de prisão aos indivíduos, que, a princípio, negaram a participação no crime, porém, de qualquer forma, ali, foram conduzidos à delegacia de polícia civil, juntamente com o veículo, para que pudessem prestar mais esclarecimento sobre o fato. Além do carro, a vítima percebeu que os ladrões tinham levado um cofre, pesando aproximadamente 200 quilos, 2.450 reais em dinheiro e dois cheques, sendo cada um com o valor de 200 reais, uma TV Smart Samsung 42 polegadas, um revólver 38 Taurus preto registrado e uma caixa com 20 peças de joias. Durante o patrulhamento, sentido Marama, a Serra dos Dourados, os policiais avistaram dois homens em dois automóveis, a margens da via. Ambos têm passagem pela polícia e um deles está fazendo uso do monitoramento de tornozeleira eletrônica. Constam com passagens pelo sistema, porém, a condição deles, no momento, eram livres, né? Um deles faz uso de monitoramento por tornozeleira eletrônica e agora foram entregues, diante da autoridade policial, para demais providências.